Pessoal, plantações de feijão em municípios do Piauí foram atacadas por uma praga que causou a perda de quase toda a produção local. Vamos conferir os detalhes na reportagem da Natália Carvalho. A praga, ainda não identificada, já comprometeu quase 100% da safra de feijão calpi desse ano nos municípios de Pionono e Ipiranga do Piauí e tem avançado. Técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária, da Embrapa, ADAP e órgãos federais investigam as amostras colhidas nas plantações. Já coletamos amostras, enviamos ao Ministério da Agricultura, a Embrapa está com outra linha de pesquisa também tentando identificar. É uma praga nova, vamos dizer assim, relativamente nova, não há registro de mosca atacando o feijão calpi no Piauí nem no Brasil. Estamos nessa linha de investigação. Acho que aproximadamente um mês tivemos conhecimento desse problema. Pelas características, é uma praga que se espalha muito rápido, pois praticamente todo o semiárido do Piauí já tem relato dela. Nas diversas áreas de cultivo visitadas, foram apresentados os mesmos sintomas referentes à presença da praga. No ano passado, houve relato de algo parecido na produção de feijão calpi, mas com intensidade e consequências quase inexpressivas, bem diferente do que se observa há quase um mês. Faz a postura na parte inferior da vagem, dali emerge a larva, ela ataca os grãos em formação e se alimenta, entra em estado de pulpa e sai o adulto. Quando o produtor vai ver, colheu feijão, a praga já fez todo o seu ciclo dentro da vagem e só fica o dano. Esse foi o maior problema da gente até identificar e chegar a nós o problema. A gente está comprometendo totalmente a nossa safra de feijão calpi e nós aqui do município de Piranga do Piauí estamos dando total apoio através da Secretaria da Agricultura, em parceria com a ADAP, com a Embrapa, com os órgãos que cuidam da defesa agropecuária aqui no nosso Piauí e no Brasil, procurando uma solução para que a gente possa resolver essa situação e atender ao agricultor que realmente está sendo prejudicado. A comercialização do feijão calpi é fundamental para a economia da região nordeste. Talvez por esse nome científico você não reconheça, mas estamos falando do clássico feijão verde, fradinho, miúdo ou de corda, como é popularmente chamado. Alimento coringa na culinária nordestina. A praga que atinge a plantação lá no semiárido piauiense pode inclusive refletir diretamente no seu bolso já nos próximos meses. Nós temos uma produção menor, pequena ou até insignificante em decorrência da área que foi atingida e o que vai realmente ter de oferta. A quantidade de feijão ofertado vai reduzir e obviamente o consumo das pessoas é diário, é permanente. Então isso causa esse impacto direto nessa oferta, a demanda permanecer inalterada, questão econômica, oferta menor, demanda mesmo constante, mas essa quantidade ofertada vai impactar obviamente no preço final. O Piauí é o quarto maior produtor de feijão no nordeste e também destaque na produção de soja. Pelo menos seis países são abastecidos com grãos produzidos em solo piauiense. Com a redução da safra, as exportações seriam prioridade, o que tornaria o alimento ainda mais escasso e caro na mesa do consumidor interno. O Brasil é o terceiro maior produtor de feijão do mundo. Se a nível internacional houver um preço melhor para vender, certamente os produtores, grandes produtores vão querer exportar esse produto. E aí todo esse cenário, tanto de mercado internacional, mercado anil de Brasil, anil de Piauí, traz reflexo. O economista também explica que o preço do feijão, que subiu quase 20% no ano passado, deve encarecer ainda mais no carrinho do supermercado este ano. Resultado de uma combinação entre redução da área plantada, clima adverso e aumento dos custos dos fertilizantes. Aqui do Piauí no momento, questões climáticas possivelmente, que afetam a questão de surgimento de novas pragas e obviamente afetou a produção. E além disso, nós temos já no cenário nacional uma situação de área plantada, não tem tido evolução na área plantada, a quantidade produzida tem até reduzido. Nós temos também um cenário internacional que tem uma projeção de aumento de demanda, então o cenário para a oferta de feijão no momento tem essas situações que podem dificultar a quantidade no mercado.